Olá, alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Karine Brandão. A nossa aula hoje tem como tema Revisando Saúde com o INSEJA. E aí, então, eu trago para vocês a figura de Nazambi Mati, que é uma engenheira keniana que descobriu como transformar resíduos de plástico em tijolos mais resistentes do que os tradicionais que concretam. Mais uma cientista para a gente se inspirar, para a gente reconhecer. E aí, para a aula de hoje, eu trago essa música do INSEJA.P, que se chama Eu Vi, que é o rap da saúde pública. E ela diz o seguinte, Um fim de semana, talvez dois ou três. Mais uma vez, a Farra era louca e nem vigiou a comida que entrava pela sua boca. Esqueceu os problemas que tinha com pressão alta. Nesses momentos, a ajuda da mãe fazia falta. Excesso de bebida, comida, saúde e escúmbros. Começou a ficar tonto, com uma dor no ombro. Preocupação alertando o morro. Chamaram a ambulância, que o levou para o pronto-socorro. Estava sofrendo um forte ataque. Família e amigos sofrendo um bairro. E eu vi poucas pessoas cuidando da sua saúde. E eu vi poucas ações para que isso mude. Pouca gente se importando no governo. Ficando no meio termo. Assim é difícil melhorar. É por isso que devemos lutar. Então, esse rap da saúde pública, esse ouvir, é para a gente se conscientizar. É um chamado para a nossa responsabilidade também social, enquanto cidadãos, enquanto comunidade, para que a gente brigue, chame a atenção, traga a responsabilidade pública também dos nossos gestores para o cuidado à nossa saúde, que é o nosso direito, né? O direito que nós temos. O direito constitucional. E aí, a nossa aula tem alguns objetivos, né? Compreender o sistema único de saúde, né? O SUS como resultado da democratização da saúde no Brasil, né? Com acesso integral, universal e gratuito. Há serviços de saúde a todo cidadão brasileiro. Entender onde procurar o socorro adequado na rede pública do sistema de saúde, de acordo com o grau de complexidade de cada caso, né? Unidade básica de saúde, ou uma UPA, um pronto-atendimento, ou um hospital. Discutir os motivos pelos quais os hábitos de higiene do corpo, as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas, são necessários para a manutenção da saúde, localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano, né? Órgãos, sistemas e explicar suas funções. E aí, então, eu trago, né? Essa charge aqui para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa situação atual. Só que, antes de falar dessa charge, eu relembro aqui, situo para vocês, que nós estamos, né, vendo uma revisão a partir de questões do INSEJA, que é o Exame Nacional, né? Para a Educação de Jovens e Adultos, para que vocês entendam como é que funciona esse INSEJA, para que a gente discuta e entenda que isso faz parte, tudo que a gente estudou, né? Sobre saúde, faz parte também desse exame, né? E para que a gente possa, então, revisar, relembrar, revisitar esses nossos conhecimentos. E aí, voltando para essa charge, né? Que ela diz o seguinte, o doerro, do meu lado direito, ele, que não é só uma gripezinha e que parou o mundo, o coronavírus. Do meu lado esquerdo, ele, que é o menos valorizado, que é um jogador de futebol, mas que pode salvar milhares de vidas, o profissional da saúde. Então, o que essa charge traz, né? Traz um problema atual que nós estamos vivendo, com a pandemia, né? Da Covid-19, né? Com o coronavírus e o quanto a saúde é essencial, é importante, impacta. E nós estamos vivenciando isso, né? Na pele, impacta a nossa economia, impacta a nossa qualidade de vida, impacta o nosso bem-estar, né? Não é mesmo? E a gente vê o quanto o profissional de saúde, ele é importante, mas que muitas vezes ele é desvalorizado, né? E a gente precisa ter, ficar atento a isso. Então, essa charge, ela faz essa crítica. E aí, eu vou trazer agora, então, a gente vai usar o Jamboard, né? Vou trazer pra gente algumas questões do Enseja, que falam sobre saúde, né? E a gente vai revisar um pouquinho esse tema, a partir dessas questões do Enseja. Vou, então, compartilhar aqui com vocês, né? Essas questões aqui, essa primeira questão, ela é uma questão do Enseja de 2017, que ela diz o seguinte, ó, questão 1. A vacina utilizada na prevenção do câncer do colo de útero passou recentemente a ser ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde, SUS, para meninas de 11 a 13 anos. Olha bem, é o nosso Sistema Único de Saúde, que pensa políticas públicas, que pensa saúde coletiva, e é a partir dele que nós temos vacina, e essa vacinação é essencial, né? Para a gente pensar coletivamente em se prevenir de doenças, como a gente está agora, né? Nesse processo com a vacina da, contra, né? Covid-19. Então, essa, eu chamo a atenção para que a gente entenda que a gente está falando sobre o SUS, que a gente está falando de saúde coletiva, quando a gente está pensando em vacinação. E aí, ela vai falar especificamente de uma vacina, que é a vacina para prevenção do câncer do colo de útero. E aí, Pró, qual é a vacina, a que se refere texto, protege contra o quê? Ela vai proteger contra o HPV, o vírus do HPV, certo? Que é um vírus que tem causado, e principalmente mulheres, né? Câncer nas mulheres, câncer de colo de útero. Em homens, a gente tem alguns registros de outros tipos de cânceres também, mas é mais agravante e mais comum a gente perceber o câncer de colo de útero nas mulheres. E aí, por isso, essa vacina para prevenção. Uma outra questão, essa agora de 2018, ela vai falar o seguinte. A silicose é uma doença pulmonar que acomete principalmente mineiros, cortadores de arenito e de granito, operários das funções, oleiros e aqueles em que os trabalhos implicam a utilização de jatos de areia, na construção de túneis e na fabricação de sabão abrasivo. Essas situações envolvem o contato com pó de sílica. Então, para esse pó de sílica infectar, né? E acometer o pulmão dessas pessoas, qual é o meio, qual é a via, né? É pela respiração. E aí, então, qual é o equipamento de proteção? Que aí, nesse caso, é o que a gente chama de EPI. Equipamento de proteção individual, certo? Qual é esse EPI adequado para a prevenção da silicose? Luvas de borracha, as luvas de borracha vão interferir em alguma coisa no nosso pulmão? Acho que não, né? Água e tal impermeável, óculos de segurança, os óculos vão proteger os nossos olhos. Mas e como é que, qual é a relação dos nossos olhos com o nosso pulmão? Nenhum nesse caso, né? E aí, então, o que nós temos? Máscara filtradora, letra A. Que é uma máscara diferente da que nós estamos comumente usando hoje, né? Durante a pandemia de Covid, mas é uma máscara que vai filtrar e vai impedir que esse pó de sílica, ele entre no prato respiratório desses indivíduos, né? Desses trabalhadores, trabalhadoras, e acabe tendo uma doença pulmonar. E aí a gente vai para a questão 23. Os casos de poliomielite, popularmente conhecida como paralisa infantil, diminuíram no Brasil no final dos anos 1980. A poliomielite é uma doença contagiosa causada por um vírus. E a vacinação é a única forma de prevenção. E essas vacinas, né, elas são oferecidas gratuitamente pelo nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, para menores de 5 anos, né? Então, o que ele está dizendo aqui nessa questão? Ela diz que os casos de polio, eles diminuíram no Brasil no final dos anos de 1980. Isso ocorreu por quê? Por conta da vacinação. Da vacinação da população. Então, letra A. Troi, por que a letra B não está certa? Ele está falando de antibióticos. Antibióticos vai curar, né? Vai combater vírus? Não. Combate a tabagismo? Vai, durante a gravidez, vai influenciar em alguma coisa a mulher ter ou não, né? Ou a criança ter ou não o vírus da poliomielite? Também não. Controle do mosquito transmissor? Tem mosquito transmissor que vai transmitir esse vírus próprio? Não. Eles não têm esse vetor. Então, é a letra A. A vacinação da população. Questão 17, também do Enseja de 2019, fala o seguinte, dia do desafio, você se mexe e o mundo mexe junto. Campanhas publicitárias, como a indicada na imagem, colaboram com a promoção da saúde. Olha, está falando de saúde, então, né? Da saúde pública. Na medida em que incentiva. O que ela está incentivando aqui? Olha aqui essa imagem. Você se mexe e o mundo mexe junto. As pessoas fazendo o quê? Atividades físicas. Estão dando bola, nadando, né? Esse aqui na bicicleta. Então, como é que a gente promove a saúde pública, a saúde da população, através de quê? De um incentivo a quê? A práticas de atividades físicas. Então, seria a letra A. Formação de atletas profissionais? Mas, não necessariamente, para a gente ter saúde pública, a gente não precisa que todos sejam atletas profissionais. Ou, em comércio de materiais esportivos, tem uma venda de algum material esportivo nessa campanha aqui publicitária? Não. Então, também não pode ser a letra C, né? Então, aqui está o erro e aqui também. Consumo de suplementos alimentares? Em algum momento falou de alimentação aqui ou de alguma comida? Também não, né? Então, também não pode ser a letra B. Por isso, então, a gente só tem como alternativa a letra A. E a nossa última questão aqui, né? Revisando como um seja, essa questão também de 2017, questão 11, que ela diz seguinte. O gráfico registra uma pesquisa feita em todas as regiões do Brasil, em dois períodos distintos. Foram considerados os parâmetros peso e altura das crianças de 5 a 9 anos de idade, para calcular os percentuais dos indicadores de déficit de altura e obesidade. Pessoas que têm pouca altura, né? A diminuição de estatura e a obesidade. E aí, eles fizeram uma divisão aqui, ó. Se a gente pode observar, déficit de altura primeiro e depois obesidade para o sexo masculino e depois para o sexo feminino. Isso comparando quais anos para o 1989, que é essa barra preta, e essa barra cinza é de 2009, certo? Então, o que a gente observa aqui, né? A déficit de altura nos meninos, né? Tem um déficit de altura muito maior em 1989 do que em 2009. E de obesidade, a obesidade, em contrapartida, aumentou, né? Em 2009, em comparação a 1989. E para as meninas, né? Para o sexo feminino, a mesma coisa. Déficit de altura, né? Era maior em 1989 e menor 6,3 em 2009. Já a obesidade, em 1989, era 2,4 e em 2009, 11,8%. Então, houve também, para as mulheres, um aumento do quê? Da obesidade ao longo desses anos. E aí, vamos ver aqui, ó. Em relação a esses dois parâmetros, quais são os parâmetros para peso e altura? Os indicadores do gráfico registram que, vamos ver, os meninos apresentam o mesmo aumento de obesidade que as meninas. Os meninos, eles têm o mesmo aumento que as meninas ou eles aumentaram, né? Tiveram maiores porcentagens de obesidade do que as meninas ao longo do tempo. Os meninos, maior, né? 16,6%. E as meninas, 11,8%. Apesar do que os dois tiveram aumento dessa obesidade. Então, provavelmente daqui a pausa. Vamos botar aqui um pontinho. As meninas apresentam o mesmo déficit de altura que os meninos. É verdade? As meninas têm o mesmo déficit de altura que os meninos? Olha as porcentagens aqui. 7,2% em 2009. 6,3% em 2009. Para as meninas. 7,2% para os meninos. Em 1989, 14,7% para os meninos. E para as meninas, 12,6%. Então, o que a gente observa aqui? É o mesmo déficit? Não, né? Então, o que a gente consegue observar entre meninas e meninos pensando em obesidade? O déficit... As meninas apresentam mais déficit de altura do que os meninos. E aí, o que vocês acham? Quem é que tem mais déficit? Os meninos, né? Os valores aqui são maiores. 14,7% e 7,2%. Do que as meninas. Então, essa letra C tem como ser verdadeira também? Não. Os meninos apresentam mais obesidade que as meninas. Verdadeira ou falso? Essa daqui é a nossa resposta verdadeira. Por que, Pró? Vamos ver, ó. Os meninos em 1989 têm 4,1%. As meninas, 2,4%. Então, as meninas têm menos, né? São menos obesas do que os meninos. E em 2009, os meninos têm 16,6% de obesidade. Mais obesidade do que as meninas com 11,8%. Comparando esses gráficos, comparando esses valores, a gente tem que ter a resposta certa, você tem letra B. Tranquilo até aqui? E agora, a gente vai observar, fazer uma última atividade, revisando um pouquinho mais também a nossa aula sobre saúde, né? E a gente vai para um joguinho sobre a higiene. Então, por que higiene? Porque a gente tem que lembrar que a higiene, né? Ela é um fator importante para a nossa saúde, não é isso? E a gente vai ver um pouquinho dela agora nesse jogo aqui sobre a higiene. Então, vamos lá. Tomar banho faz parte da nossa higiene pessoal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Aí, vamos para a próxima questão. Escovar os dentes prejudica a saúde? Prejudica a gente, a saúde? Falso, né? Usar roupa limpa, cuidar dos cabelos e das unhas, ajudam a evitar que temos doentes? Sim, com certeza. São hábitos de higiene muito saudáveis. Não se deve lavar as mãos para economizar água. Tem relação a isso? Isso é correto essa ideia? Não, né? A gente precisa economizar água? Sim. Mas a gente deve lavar as mãos? Também. Então, uma ação não exclui a outra. E por isso que ela é falsa nesse caso. A gente precisa lavar as mãos e economizar água. Comer alimentos saudáveis previne doenças? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Quanto melhor nós comermos, maiores as chances de nós termos de saúde. Manter nossa casa limpa é uma forma de prevenção contra doenças? Com certeza. Evita, inclusive, que outros seres vivos, ratos, baratas, formigas, que causam doença, possam nos prejudicar. Lavar os alimentos evita doenças? Sim, existem doenças que são causadas por conta de mais genização dos nossos alimentos. Comer doces e lanches deixam o nosso corpo mais saudável? Não, né? Ele pode deixar a gente mais feliz, né? Pode deixar a gente satisfeito, realizado, mas mais saudável? Não. Devemos lavar apenas as partes mais sujas do nosso corpo. Só as partes mais sujas? E banho de gato? Não, né? Banho bem fumado, diariamente. No mínimo, dois banhos. Verdadeiro? Não, né? É sempre falso. A porra que se empolgou. Atividade física ajuda a prevenir doenças. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Nós vimos aqui uma questão, né? Do Enseja falando sobre a promoção da saúde. Então, verdadeiro. E aí, então, finalizamos esse joguinho, essa revisão aqui. E a prova é parar. E compartilhar agora o nosso slide. Pra gente, então, finalizar a nossa aula. Nós vimos as questões, né? Seja com o Jamboard. Aprendendo, aprendemos um pouco mais com o World War. E agora, resumindo a nossa aula, o que nós vimos? Nós vimos que saúde, né? Ele é um conceito amplo e que vai além da ausência de doenças. Por mais, é sua vez, né? De buscar mais informações, de estudar um pouquinho mais, de tirar dúvidas. Eu estou aqui, agradeço, peço que se cuidem, que usem máscara, bebam água, né? E qualquer dúvida, deixe de contato comigo pelas redes sociais. Tchau, Zina! Tchau, Zina! Tchau, Zina! Tchau, Zina! Tchau, Zina!